Ladrão, fascista, foram as palavras proferidas pelos moradores da comunidade Quilombola Potes, no município de São João da Vajota, no sul do Piauí. O ministro Ciro Nogueira tentou, juntamente com a sua caravana, composta por Silvio Mendes, Iracema Portela e o prefeito Floriano Joel Rodrigues, inaugurar essa unidade básica de saúde, que já vem sendo construída há nove anos. E segundo os manifestantes, a obra não estaria concluída. Mas o senador e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tentou assim mesmo inaugurar para poder tirar aquelas fotos e colocar nas redes sociais. Só que deu ruim para ele. Ele acabou saindo, colocou o rabo entre as pernas e acabou indo embora. Vamos acompanhar as imagens, inclusive imagens inéditas. O ministro da Casa Civil invade o Quilombo Potes, pessoal. Ele invade, ele entra dentro do Quilombo Potes sem autorização.